Olá alunos do quinto ano, tudo bem? Vamos lá então fazer nossa videoaula, nossa aula 01, nossa primeira aula do segundo trimestre. Então pega aí a sua costila e aqui na nossa capa de abertura ela já está dizendo, viagem a África. Neste capítulo você vai estudar um pouco da cultura da África, continente que influenciou profundamente o nosso país. Vai cantar uma música em língua africana, conhecer as bases do samba, produzir obras inspiradas no trabalho de mestre Didi e Niobe Xandó e criar uma escultura, assim como o Faradinho. Vamos lá, uma boa viagem. Então para iniciar essa nossa aula sobre a arte africana, nós vamos iniciar com a música Olô do Maré, que quem está interpretando aqui é Antônio Nóbrega, uma música de Antônio Nóbrega e Wilson Freire, que está na gravação do disco Madeira que cupina um roi, de São Paulo, de 1997. Mas se você colocar Olô do Maré, eu vou enviar aqui junto com essa aula o link dessa música, ok? Então eu quero só ler, eu não vou cantar, eu vou deixar para que vocês ouçam a música, no link que eu vou enviar. Ela diz assim Vou-me embora desta terra, para outra terra eu vou. Sei que aqui eu sou querido, mas não sei se lá eu sou. O que eu tenho para levar é a saudade desse chão, minha força, meu batuque, heranças da minha nação. Ainda me lembro do terror, da agonia, como um ouro que eu corria para poder escapar. E num porão de um navio dia e noite, fome e sede e o açoite, conheci, posso contar, Que o destino quase sempre foi a morte, muitos só tiveram a sorte de amortar-lhe a ser o mar. Na nova terra, novos povos, novas línguas, pelo ourinho, dor, a míngua, nunca mais pude voltar. E mesmo escravo, nas caldeiras das usinas, nas cinzalas e nas minas, nova raça fiz brotar. Hoje, essa terra tem meu cheiro, minha cor, o meu sangue, meu tambor, minha saga para lembrar. Então, se nós formos fazer a interpretação dessa música, nós vamos perceber que ela está contando a trajetória de escravidão dos povos africanos quando foram trazidos para o Brasil. Isso foi uma parte da nossa história, infelizmente, muito triste, uma falta de respeito com o ser humano. Quem já estudou mais profundamente a história, sabe que muitos europeus invadiam tribos africanas do continente africano e traziam essas pessoas para olharem de uma forma escrava. Eram torturados, humilhados, infelizmente, nós temos o nosso passado manchado com essa situação tão triste. E, infelizmente, ainda hoje existem muito o racismo, né? Mas, enfim, depois que você ouvir a música Olodumaré, você vai fazer a interpretação musical dela aqui na página 5. Vejam bem, lá em cima diz assim. Os primeiros africanos chegaram ao Brasil há quase 500 anos. Eles trouxeram uma rica e variedade de tradição cultural que influenciou nas formações da identidade da cultura brasileira e nas artes, na linguagem, na cultura, na culinária e nos mais diversos costumes e técnicas. Apesar, né, dos africanos terem vindo para o Brasil de uma forma escrava, né? Numa situação muito triste e violenta, esse povo começou a fazer parte do nosso corpo. Ele também foi um criador do nosso povo, né? Então, nós temos assim, a base do nosso povo, ela é a etnia indígena, o europeu e o africano. Então, são as raízes, né? As três etnias que formam as bases do nosso povo brasileiro. Se você for pesquisar aí na sua árvore genealógica, você vai ter descendência de algum desses povos aí que iniciaram aqui a colonização do nosso país. Apesar de que o nosso país já era colonizado, já existiam os indígenas aqui, milhões de habitantes nativos aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar a correção dessa atividade da página 5 junto com esse vídeo aqui, tá bom? Mas eu vou cantar só um pedacinho, só para vocês compreenderem o que vocês devem fazer. Então, aqui você pode pintar assim, ó. Essa primeira parte, ó, é o refrão. Já escreve e pinta. Essas duas partes em azul são as estrofes. Essa é a primeira estrofe, essa daqui é a segunda estrofe. Então, de acordo com a música, você viu que ele canta assim Vou-me embora desta terra, ô lodo maré Para outra terra eu vou, ô lodo maré Sei que aqui eu sou querido, ô lodo maré Mas não sei se lá eu sou, ô lodo maré O que eu tenho para levar, ô lodo maré É a saudade desse chão, ô lodo maré Minha força, meu batuque, ô lodo maré Heranças da minha nação, ô lodo maré Ainda me lembro do terror da agonia Como um louco eu corria para poder escapar E no porão de um navio de noite Fome e sede, eu aço e te conheci, posso contar Que o destino quase sempre foi a morte Muitos só tiveram a sorte da mortalha ser o mar Então, o que você vai observar junto com a música lá E a forma que a pro cantor aqui? Aqui, ó, você tem o refrão e aqui você tem a estrofe Qual é a diferença que você percebe entre o refrão e a estrofe? Tem alguma parte que é mais lenta? Outra parte é mais acelerada? Qual é a parte que tem uma pessoa cantando solo Junto com o coro? Com vozes acompanhando? Qual é a parte que tem uma voz só cantando? Tá? Então, você vai analisar esses aspectos aí O ritmo acelerado e assim por diante E nessa música, lá na letra A Aqui embaixo na questão, na página 5 Ele diz assim, ó Você notou que nas duas estrofes de Olodumaré Ou seja, essas partes que estão pintadas de azul Todos os instrumentos tocam no mesmo ritmo Ao mesmo tempo Escute a canção novamente e repare nisso Ele diz uma pequena frase musical Essa frase musical, ela é assim, ó Um, dois Um, dois, três Eu vou fazer pra vocês verem Aí ela tá perguntando Quantas vezes eles repetem essa frase musical? A frase musical, ela é assim Um, dois Um, dois, três E só Quantas vezes ele repete? Ele canta assim, ó Ainda me lembro do terror da agonia Como um louco eu corria para poder escapar E no porão de um navio de noite Fome e sede Uma sorte Conheci, posso contar Que o destino quase sempre foi a morte Muitos só tiveram a sorte da mortada ser o mar Quantas vezes eu repetir? Um, dois Um, dois, três Tá? Depois, pra finalizar Na página seis Você vai Desenhar esse gráfico aqui, ó Um, dois Um, dois, três Tá? Aqui tem um e um espaço Um, um espaço E aí Um, dois, três Tá? Um, dois, três Ele não tem espaço Um, dois Um, dois, três Como se fosse assim, ó Ó Um, dois Um, dois, três Tá bom? Aí você vai desenhar isso daí Um beijo Manda foto da sua tarefa Porque vale nota Ok? Tchau, tchau